O primeiro jogo oficial do Benfica está quase a chegar, mas o que é que podemos esperar do Benfica de Roger Schmidt? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minas da Benfica, um canal que a bota o passado, o presente e o futuro, e aqui fica nada. O primeiro jogo oficial do Benfica está cada vez mais perto. As águias vão estrear-se na temporada 22-23, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que vai jogar-se no dia 2 de Agosto, a partir das 20h. O jogo vai realizar-se no Estádio da Luz, mas ainda não se sabe quem é que vai ser o adversário. O Benfica espera o resultado do duelo entre o Mitiland, da Dinamarca, e a AECAPA Lanarca, do Chipre. Na primeira mão dessa eliminatória, registrou-se o empate a uma bola, em território dinamarquês. Mas com a temporada cada vez mais próxima de começar, o que esperar desta época? Como é que o Benfica de Roger Schmidt vai jogar? E qual é que vai ser o 11 titular desta época? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Até agora, nesta pré-temporada, o Benfica apenas chama vitórias, Reading 0-2, Nice 3-0, Fulham 5-1 e Girona 4-2. Falta ainda realizar um particular, a Eusebio Cup, na terça-feira, diante dos Inglês do Newcastle. O jogo começa às 20h e vai ter transmissão televisiva na BTV. Vai ser a apresentação aos sócios, mas também a última oportunidade para afinar os aspectos que precisam de ser melhorados antes dos jogos oficiais começarem. Apesar de ainda estarmos numa fase bastante milionária da época desportiva, já dá para tirar aqui algumas ilações daquilo que pode ser o Benfica de Roger Schmidt. Pelo menos já dá para entender quais é que são os principais princípios de jogo que devem acontecer em 2022-2023. Agora já se notam muitas melhorias no que diz respeito às épocas anteriores. A jogar num 4-2-3-1, o plantel já começa a adaptar-se ao estilo de jogo do técnico alemão, conseguindo impor uma pressão alta com o objetivo de recuperar a bola em zonas orientadas para rapidamente lançar transições ofensivas. A pressão começa perto da grande área adversária e coloca a outra equipa com grandes problemas a sair a jogar. Há uma maior agressividade que leva a equipa a recuperar com mais facilidade o esférico e isso torna-se mais fácil com uma linha defensiva bastante subida. A equipa já começa a mostrar uma marca Roger Schmidt, ainda que em alguns momentos onde ainda são necessários algumas melhorias. Mas por enquanto parece-me que estão aí no caminho certo para uma temporada de qualidade. Ofensivamente o Benfica procura construir com os laterais projetados, permitindo uma maior aceleração do jogo. Alexander Bat tem sido um dos destaques dessa vertente. Tem sido muito comum ver os extremos posicionarem-se em zonas mais interiores, mas com muita mobilidade. É muito normal ver Rafa Silva e David Nez no mesmo lado para que dessa forma seja encontrada uma vantagem numérica. Há uma maior mobilidade e trocas posicionais que dificultam a marcação adversária. A equipa joga num futebol apoiado, sempre com muita intervenção dos médios na decisão e nos apoios anteriores. A chegada de Inês ao Fernandes ao Benfica permitiu uma maior variabilidade com a Argentina procurar variações de corredor, tentando estabilizar as marcações contrárias. Há os desejos da criação de uma dinâmica no corredor lateral com apoios, returas sempre com o desejo de acelerar o jogo. Apesar da equipa ter um bom registro de golos, 14 golos em 4 jogos, a finalização ainda precisa de ser aprimorada, sendo que ainda há algumas dúvidas sobre qual é que vai ser o ponto de lança titular. Destaque também para a grande melhoria nos lances de bola parada, através de cantos batidos de forma curta ou diretamente para a área, algo que já permitiu mais golos de canto nesta pré-temporada do que em toda a época 21-22. Há mais soluções e lances trabalhados, o que torna esse momento imprevisível. Pode ser uma arma importante ao longo da época, podendo valer aqui alguns golos vitais que podem valer 3 pontos ou até mesmo uma qualificação. Quanto à organização ofensiva, tal como já se viu noutras equipas de Roger Smith, o Benfica defende num 4-4-2 clássico muito pressionante. A linha defensiva procura matar o mais rápido possível uma jogada de perigo, com uma recuperação de bola com uma falta. Apesar das muitas recuperações de bolas altas, algumas vezes a equipa fica demasiado exposta, ainda que a recuperação defensiva tenha quase tempo para dar de frutos. Ainda assim, foi um dos momentos mais premiáveis da equipa, havendo algum espaço entre linhas, situação que pode permitir movimentos de rotuna nas costas. Esse é um aspecto que deve evoluir e melhorar o quanto antes. Por sua vez, o momento de defender as bolas paradas também tem de ser aprimorado e melhorado, pois as marcações não estão ainda no ponto. Dos 3 golos referidos, todos eles começaram em bolas paradas. A nível do 11 titular que Roger Smith deve utilizar, o treinador alemão tem apostado com alguma frequência a alguns jogadores. Portanto, a equipa que deve estar a ser titular na pré-época deve estar muito perto daquela que vai testar no primeiro jogo oficial, ainda que haja uma ou outra dúvida. Há alguma incerteza na baliza, mas parece que o técnico alemão está a dar alguma vantagem a Alton Leite. Grimaldo, Murat e Otamendi devem fazer parte do quarteto defensivo, sendo que a lateral direita é das posições que está a ser mais disputada. Eu, pessoalmente, apostava em Alexander Bah nessa zona do terreno. Florentino Luiz tem feito uma belíssima pré-temporada, parece ter ganho alguma vantagem no meio-campo e deve formar dupla com Enzo Fernandes. Nas aulas David Nez e Rafa Silva devem ser os titulares. Roger Smith continua à espera de um 10. Por enquanto, a escolha tem recaído em João Mário. Vamos ver se com o reforço não temos aqui uma alteração no 11 titular. Finalmente, a posição de ponta de lança, que também está a ser bastante disputada. Por enquanto, parece que Gonçalo Ramos tem alguma vantagem, ainda que Ariad Meshuk e Henrique Araújo possam ter algo a dizer. Tendo em linha de conta as escolhas do técnico alemão, a equipe inicial deve estar algo próxima desta, mas ainda faltam alguns dias e muita coisa pode acontecer. Por enquanto, esta tem sido uma pré-temporada em que o Benfica tem apresentado um futebol interessante. Estou bastante curioso para ver como é que a equipa vai responder nos primeiros jogos oficiais da temporada. Ainda assim, nota-se claras melhorias se analisarmos aquilo que foi época passada. Há uma maior qualidade de passe, os jogadores estão melhor posicionados e parece haver uma maior leitura de jogo em todos os momentos da partida. Mas aquilo que está bastante diferente é como grande parte desta equipa se apresenta em jogo com mais garra, velocidade e intensidade. Nota-se uma evolução na antecipação e desarme numa equipa que luta mais para ter bola e quando assim é, o Benfica fica muito mais perto de ganhar. Eu honestamente estou confiante para o que esta temporada 22-23 nos pode trazer, que os pontos positivos que estão a aparecer agora se mantenham e até sejam melhorados, para que esta época seja de muito sucesso, com muitos golos e muitas vitórias. Tudo começa no dia 2 de Agosto e é importante começar logo com uma boa exibição e uma vitória para dar um grande passo rumo à qualificação da Liga dos Campeões. Além disso, é fundamental entrar muito bem num campeonato e é que já está mais do que na hora de chegarmos ao título 38. Vamos a isso. Carrega Benfica! Amigo, não esqueças de participar neste vídeo e deixando na caixa de comentários qual é a tua opinião, o que é que estás a achar nesta pré-temporada e quais é que são os aspectos positivos e negativos que trazes desta pré-época do Benfica. Estou muito curioso de saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do seu conteúdo, não esqueça de subscrever o 5 Minutos da Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Isto é o contacto do apoio. Sortes diferentes nos particulares. O Benfica B recebeu e venceu no Benfica Campos o Vila Franquense por 2-0. Em mais um jogo de preparação para a época que está aí já à porta, Luís Castro lançou um 11 com algumas novidades. Léo Cocupe, Tomás Arruz e Martineto estiveram presentes neste jogo. À passagem dos 15 minutos, Xerner Dur assistiu Henrique Pereira para fazer o 1-0. Já na segunda parte, o Benfica B chegou ao segundo gol. Assistência de Ricardo Nóbrega, aos 70, e João Rezenda fazer o 2-0 final. Foi um jogo bom com uma equipa do nosso campeonato que ganhámos, mas nesta altura, isso não é o mais importante. Estou a sentir a equipa bem confiante. Acabou por revelar Xerner Dur em clarações à BTV. Por sua vez, a equipa sub-23 do Benfica sofreu uma pesada derrota. As jovens águias perderam frente aos Xenials do Amora da Liga 3 por 0-4 no Benfica Campos. Apesar dos números pesados, o treinador adjunto André Martos considera que o objetivo do quarto jogo de treino dos encarnados foi alcançado. É importante darmos volume aos jogadores e identificámos as lacunas que tivemos neste jogo para estarmos preparados para os jogos oficiais, disse o técnico em declarações à TV do clube. Mais um salto espetacular. Pedro Pablo Pichardo conquistou o título de campeão do mundo em triplo salto em Eugene, nos Estados Unidos ao voar 17,95 metros na sua primeira tentativa. O atleta do Benfica juntou o título de campeão do mundo à medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 naquela que foi a melhor marca mundial do ano. Se iram de 17,92 e 17,57 metros num concurso em que abdicou da quarta tentativa e terminou com 17,51 depois do nulo. Pichardo, de 29 anos, tornou-se o sétimo português a conquistar um título mundial no atletismo conquistando a primeira medalha para Portugal em Eugene, 2022. A despedida de uma verdadeira lenda das medalidades. O brasileiro Zé Lão de 39 anos despediu-se do Benfica após 13 épocas na luz nas quais ajudou a construir a hegemonia do voleibol do Benfica com 7 títulos campeão na última década. Zé Lão chegou aos encarnados em 2009, 2010 e a partir de 2012, 2013 esteve em 7 títulos campeão além de somar 7 taças de Portugal e 8 supertaças num percurso em que disputou mais de 440 jogos e foi o melhor jogador da Challenge Cup em 2015. Muito emocionado, Zé Lão destacou a sensação de ver cumprido deixando vários agradecimentos. Foram 13 anos muitos momentos que nunca pensei em viver. Sonhava, mas viver assim, sentir na pele, sentir o pavilhão a gritar o meu nome é uma emoção muito grande e na Altação Central em declarações à BTV. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo espero que tenham gostado não te esqueças de deixar um gosto que é sempre muito importante e deixa na caixa de comentários esta é a análise tática. Eu sou Miguel Santo Pereira e este formos 5 minutos da Benfica. Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!